Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite Tô eu aqui mais uma vez com a lasanha, essa lasanha, Suzuki Burgman 2009 Tô fazendo aqui, vi algo no YouTube aí, vários vídeos aí, alguns especialistas em transmissão CVT Suzuki Burgman e outros também, que acaba dando certo aí Que usa esse mesmo sistema de transmissão, que é o CVT Isso aqui é a polia primária, a polia primária, a parte face interna É onde vai os roletes, comprei novo esse kit Mas eu não tô achando muito boa a saída dela, por conta de, não sei, talvez por ser novo Então não tô achando legal, vou fazer um novo teste Fiz a remoção das polias primárias E vou fazer aqui, uns chamam de variadores, outros de roletes O nome é roletes né, mas é os variadores Tô colocando aqui uma preta, que ela tem um peso diferente, eu não lembro qual que é E essa amarelinha, que é o que veio com esse conjunto, que também não lembro qual é o peso exato Quantas gramas tem em cada, eu sei que elas são diferentes E elas tem pesos diferentes Então eu vou ver se com isso, com essa fracionada aqui, ó Sendo uma, um rolete desse preto, um do amarelo, um do preto, um do amarelo Um do preto, um do amarelo Laranjado, sei lá Talvez, ela muda né, ela dê uma mudança aí na saída Que alguns roletes aqui, talvez os mais leves vão subir primeiro Na hora da variação da aceleração E aí é o que vai pulsionar a saída mais rápida Quando você coloca os roletes mais pesados, total Ela demora um pouco na saída, porém ela tem mais final Quando você coloca mais leves os roletes, ela tem mais saída e menos final É isso Mais leve, mais saída e menos final Mais pesado, menos saída Mais lenta na saída, porém mais final Vou fazer esse teste, depois eu mostro pra vocês aí Falo pra vocês Ou podem perguntar aí, se porventura não verem vídeo com essa informação Pode perguntar aí nos comentários que eu vou responder Se teve ou não mudança Se vale a pena fazer esse tipo de alteração aí Beleza? E vamos montar aí e ver como é que vai ficar Valeu! Abraço! Quem não se inscreveu aí no canal Dá uma força pra gente aí Não custa, se inscreva Curte aí Se quiser ver mais vídeos é só Dar sequência aí no sininho de notificações Beleza? Obrigado gente! Um abraço!